Olha, a gente tá recebendo aqui no estúdio o psicanalista Janilson Saldanha, o nosso convidado de hoje pra debater um assunto que ganhou luz aí nas últimas semanas. Não é só dentro de um casamento ou de um relacionamento amoroso que pode haver abuso psicológico, chamados relacionamentos tóxicos. Eles existem também entre familiares e geram grandes traumas, geram consequências negativas. É o que a gente tem acompanhado no caso da atriz Larissa Manoela, que rompeu com os pais que faziam ali a gestão do patrimônio dela, a gestão da carreira dela. Muito bom dia Janilson, obrigada pela presença. Muito bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês e explicando pro público de casa como é que funciona a origem e como se dá os relacionamentos abusivos. Agora, eu acho que a primeira pergunta que a gente precisa fazer é isso, onde começa tudo isso? E quando a gente fala de família, a gente pensa assim, é a minha estrutura, é o meu lar, é o meu alicerce, e não funciona assim geralmente, né? Bom, a menor unidade social que nós possuímos é a família, então é o filho, o pai e a mãe. A partir do momento que as pessoas estão passando pelo processo de evolução, ou seja, de zero a cinco, seis anos, é criado todo o caráter e a personalidade dessa pessoa. Aí vamos entender. Façamos de conta que você tem uma mãe que é, ela tem o perfil narcisista, ou ela é borderline, ou ela é histriônica, ou ela é uma psicopata, ou uma sociopata. Ela vai te moldar em uma situação em que você acabe suportando tudo. Então, você não vai acreditar que possam acontecer coisas boas com você. Ela vai acreditar que se tiver um homem que seja um dependente do alcoolismo, tá bom. Se ele for agressivo, tá certo. Se no caso do menino, né, ele encontrar uma mulher que seja extremamente possessiva, uma pessoa que queira controlar, tá certo. Porque foi assim que ele foi criado a vida toda. Então, o relacionamento abusivo, ele começa lá quando essa criança nasce. Porque aquele perfil, aquele tipo de personalidade, é que ela vai estar acostumada a viver, né, durante toda a sua vida. E se chegar, por exemplo, no caso de uma mulher. Um homem bacana, aquele família, aquele que é o provedor, aquele que é o homem ideal, ela não aceita. Por quê? Porque ela está acostumada com aquele tipo de perfil de homem agressivo, homem abusador e controlador. E aí ela acredita que não merece. De forma alguma. Porque nós nos apaixonamos pelo que é ruim. Nós não nos apaixonamos pelo que é bom. Porque o ruim a gente já está acostumado. Credo! Sério! É verdade! Aí encontrei o problema do Nira Fernanda, ela só pega a tanqueira. Para! Mentira! Que mentira! Muito mentira sua. Só tive parceiros maravilhosos nessa vida. Não, você teve alguns maravilhosos, mas ultimamente você não está acertando a mão. Estou sim, estou sim. Saldanha, a gente brinca, claro, naturalmente, para quebrar um pouco o gelo. Porque quando a gente fala de família, é muito delicado. E a gente sabe que nós temos ainda algumas famílias que são muito conservadoras. Quando se trata ainda mais da figura do pai, da figura do homem e tudo. E a gente percebe que nos últimos tempos, a gente nota que o número de famílias desestruturadas vem aumentando muito. Correria, falta de dinheiro, como lidar com isso? Porque isso tem reflexos, perdão, na sociedade. Com certeza. O que a gente precisa entender é que nós, hoje, precisamos ser a prioridade. Imagine só, eu vou te dar um exemplo aqui, que acontece muito nos finais de semana, nos almoços de família. Está todo mundo reunido e vamos criar um exemplo aqui para todos. Uma moça e um rapaz vão levar seus namorados. Namorado, namorada para conhecer a família. E, de repente, a família começa a perceber que tem um comportamento estranho. A pessoa é agressiva, é uma pessoa excelente com todo mundo, muito educado. Mas, com o namorado e a namorada, que fazem parte da família, ele é ríspido. Nossa, você está comendo demais. Nossa, precisa falar tão alto. Nossa, precisa chamar atenção. Todo mundo percebe, menos ela. Por quê? Porque ela não é prioridade no processo. Ela foi acostumada, e eles foram acostumados, a viver a vida, sim, em prioridade o outro. Ou seja, nesses casos, eles são a soma dos pensamentos de muitas pessoas. Mas, em nenhum momento, tiveram seus próprios pensamentos. Então, é como se a gente escolhesse tudo o que meu pai quer, minha mãe, minha tia, minha avó, meu avô, meu irmão, menos eu. Ou seja, eu não tenho uma identidade. E por que isso acontece? Porque as pessoas estão deixando, muitas vezes, de perceber quem elas são de verdade. Os antigos gregos, tratava-se muito de um oráculo de Delfos. Conheça a ti mesmo. Porque a partir do momento que eu sei quais são os meus gostos, a partir do momento que eu entendo o que eu quero de verdade, aí eu vou romper com essa família. E isso é muito importante. Esse rompimento que a gente percebe é que, às vezes, ele é tão doloroso e tão difícil. E em muitas famílias ele nem acontece. A pessoa vai arrastando essa relação tóxica por muitos anos, porque se sente culpada, às vezes, ali, de romper com um irmão, ou de romper com um pai, ou com uma mãe. Porque envolve culpa, afinal, é meu pai, é meu irmão. Porque, nesse momento, nós estamos falando de uma dependência emocional. Ou seja, Lacan, um dos grandes psicanalistas, dizia que nós temos duas pessoas ou duas entidades importantes. O grande eu, que é o pai ou a mãe, ou seja, a primeira referência que você vai ter na sua vida. E o outro eu, que são as pessoas com as quais a gente convive. Então, nós precisamos de validação. E as pessoas que fogem desse processo de validação, ou seja, Ah, eu sei que eu sou bonito, mas eu preciso que as pessoas digam que eu sou bonito. Eu sou inteligente, mas eu preciso que as pessoas digam que eu sou inteligente. Ah, eu tenho vontade de abrir empresa. Ah, mas se alguém não me validar, não disser que é possível, eu não vou. Quando este indivíduo, ele rompe com este processo, ele é a ovelha negra da família. Por quê? Porque é aquele cara que vai ter sucesso, é aquele cara que vai ter, começar a fazer as próprias escolhas. Foge da casinha, né? Ele vai romper com a bolha. É como se aquilo que te sugasse a energia, você cortasse aquele vínculo, né? Você vai cortar o mal pela raiz. E este processo, assim como você disse, ele é tão difícil de fazer, porque ele parte primeiro por uma escolha emocional. Ah, mas é minha mãe, é meu irmão, é meu tio. Como que eu vou abandonar? Ninguém tá falando de abandono. Tá falando de você apenas começar a viver a sua vida. Por essa lógica aí, significa dizer que a carreira dessa menina, Larissa Manoela, pode decolar a partir de agora. A partir de agora, ela pode ser uma pessoa que ela nunca foi. Ela pode ter os gostos que ela nunca teve. Ela pode ir onde ela nunca imaginou que fosse. Ela pode ser ela. Ela pode ser ela. E o maior caminho, a maior viagem da nossa vida, a maior trajetória, é quando você consegue se ver do outro lado da ponte. É uma situação incrível. Como é que é isso? Veja bem. Imagine você atravessando uma ponte. Nessa ponte, no meio dessa ponte, vai ter seu pai, vai ter sua mãe, vai ter todo mundo que você já conviveu. E nós temos três fases na vida. A primeira fase é eu nascer, crescer, desenvolver. A segunda fase é eu ter meus filhos, ter uma família. E a terceira fase é você descobrir pra que que você veio. Então você olha no final dessa ponte e se vê, nossa, que gostoso eu poder me ver. Que gostoso eu poder ser eu finalmente. Atravessei tudo. E agora é com você. E permanecer. E você vai permanecer de uma forma saudável. Por quê? Porque permanecer de uma forma saudável significa você não negar a sua origem. Por isso que a gente sempre precisa saber quem somos nós, o que que eu gosto, o que que eu quero. Mas será que é o que eu quero mesmo? É, tô confortável? Então vai lá e faz. Lógico. Não passando por cima de ninguém, não matando, não passando as pessoas pra trás. Mas se o seu objetivo de vida for honesto, eu tenho certeza que você vai ser muito feliz. Saldanha, e assim, eu sou pai, por exemplo. E nós cometemos muitas vezes como pais um erro muito grande de querer ditar o que o meu filho vai fazer, de como ele vai viver, por acreditar que eu sei do que é melhor pra ele. Como proceder numa situação como essa? Como não interferir nessa possibilidade dele se ver do outro lado da ponte e se achar no caminho dele que não seja o caminho que eu acredito ser o meu? Olha, eu acredito que a sua pergunta, dentro de todos esses anos que eu estou na psicanálise, é a pergunta mais inteligente e mais sensata até agora. Às vezes eu sou, de vez em quando, não sei se inteligente. Veja bem, eu só dou pro outro aquilo que é meu. Eu só dou pro outro aquilo que é meu. Se eu sou uma pessoa feliz, eu vou trazer pra vocês felicidade. Se eu sou alguém que empolga vocês, eu vou trazer empolgação, eu vou trazer alegria. Mas se eu sou uma pessoa insegura... Confusa. Extremamente confusa e não sei nem como eu cheguei aqui, é isso que eu vou dar pro outro. Eu tenho caso de uma paciente extremamente inteligente, praticamente uma superdotada, que iniciou o curso de Direito, terminou o curso de Direito, pegou o diploma e entregou pro pai. Toma, fiz o seu curso, agora eu vou fazer o meu. Dá licença. Cumpriu a tabela, fez o que fazia, odiou, tirou notas maravilhosas em uma grande universidade aqui do estado, mas entregou. Agora eu vou fazer o que eu quero. Mas o que você quer fazer? Medicina. Ah, mas eu não preciso, eu não vou dar conta de Direito. Eu não preciso do senhor. Eu já tenho como me sustentar. Eu vou fazer o que eu quero. Acabou de se formar. Olha só, rapaz, que coisa importante. Entendeu? Eu conheci um caso desse, acho que eu até te falei, Fernando, de uma menina também que formou em medicina. O pai é dono de uma faculdade, ela formou em medicina e depois que ela formou em medicina, ela fez a mesma coisa. Falou, tá aqui o seu diploma, pai, agora eu vou fazer o que eu quero. O quê? Vou vender bolo. E hoje ela tem uma lojinha de bolo, tá feliz demais. Ela falou assim, não, eu quero isso aqui que eu quero pra minha vida. Hoje ela trabalha com bolo, torta e tal. E ela é formada em medicina, formada e tudo e vende bolo. Eu já até entrevistei ela uma vez. Vende bolo e assim, ela diz assim, olha, eu me encontrei e eu tô feliz. E muitas vezes, Saldanha, a gente, essa sociedade que nós temos agora, a gente firma muito isso, né? Por que fazer medicina, direito, ah, por que ter uma carreira promissora financeiramente e tal. Mas e aí, vai trazer felicidade pra essa pessoa? Porque muitas vezes essa felicidade não tá no dinheiro que eu prospecto ali, acreditando que meu filho vai ganhar. É, o que acontece é que, lembra que eu falei que nós só damos pro outro aquilo que é nosso? Mas eu quero ser, vamos supor, um borracheiro. Por quê? Porque eu acho legal. Por que que eu não posso ser? Você já for a opinião do seu carro assim, um local entrinado e coisa alguma? É, direto. Tipo uma hora da noite? Eu tenho um azar pra isso. Dá um desespero. Entendeu? E quando o pai determina qual vai ser o futuro do filho, ele cria nesse filho uma espécie de viver na sombra. É porque o meu pai quis, porque a sociedade precisa, mas não é o que eu quero. E com o tempo ele vai ficar doente. E essa doença pode atrapalhar ele, inclusive no relacionamento dele. Inclusive na criação do próprio filho. Por quê? Porque ele nunca pode ser ele. Ele fez o que você queria. Mas será que o que você queria, né? Eu vou até mudar. Por que que você não fez o que você determina pra ele? Entendeu? Então a gente sempre quer... É você projetar suas frustrações no outro, né? É isso aí. Eu querer me realizar através de um subproduto de mim mesmo que é o filho. Fernanda, por uma questão de gentileza, fica à vontade. Existe uma... Eu acho que até um preceito bíblico que diz honrar pai e mãe, né? Então, quando se existe essa máxima de honrar pai e mãe, de onde se pode tirar a conclusão de que é possível romper com um laço desse? Você tem uma mãe tóxica, você tem um pai tóxico, um irmão tóxico. É possível sair dessa relação? É preciso tentar antes mil alternativas? Como é que é isso? Como é esse caminho? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é por que que essa pessoa é tóxica. Ela é narcisista, ela é histriônica, ela é borderline, ela é uma sociopata ou uma psicopata. Primeira coisa que a gente precisa entender. Segundo, essa pessoa me machuca? Sim. Essa pessoa me fere? Sim. Ela impede que eu tenha meu crescimento? Então vai embora. Não interessa se é pai, se é mãe, se é irmão, se é filho, se é marido. Se essa pessoa, após inúmeras tentativas, após inúmeras conversas, continuar com esse tipo de relacionamento com você, é importante que você vá embora. Por quê? Porque senão você vai morrer. Pela sua saúde emocional. Pela sua saúde emocional. E a saúde mental, ela é em primeiro lugar. O que comanda seu corpo é sua mente. Se você não tiver o controle, ou tiver pessoas que sejam tóxicas do seu lado, você nunca vai atingir o seu potencial. Isso é profundo. É profundo. É, antes do intervalo eu tinha a minha pergunta e vou trazer agora. É, se vê muitas pessoas dizendo que nós estamos hoje vivenciando uma sociedade frágil demais. Algumas pessoas até postam que foi-se, né, a sociedade de ferro e entrou a sociedade de cristal. As pessoas estão mais fragilizadas porque hoje a gente ouve falar de problemas psicológicos que não ouvíamos falar antes, como alguns que a gente até nem conhecia até então. A gente, perdão, a gente pode dizer que hoje essa sociedade é mais frágil ou essa fragilidade sempre existiu? Então, essa fragilidade sempre existiu. Só que nós temos hoje a internet, nós temos as redes sociais. Então, desde o início do tempo, nada mudou. Não houve nenhuma evolução em relação à superação de problemas de saúde mental. Agora sim que nós estamos começando essa onda. Porque, por exemplo, no caso da psicanálise, poucas pessoas conhecem ainda, né? O foco é psiquiatria e psicologia. Então, nós temos a psicanálise desde 1900. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma popularização, né? Para que todos saibam da psicanálise, para que possam também fazer o tratamento, para que possam entender o que estão passando. E não é porque vai para o consultório de um psicanalista, de um psicólogo, que tem uma doença mental, que tem um transtorno mental, porque ele precisa cuidar. As pessoas têm esse preconceito, não tem? Sim. Você chega para um colega e diz assim, cara, você precisa procurar um profissional de psicanálise, um psicólogo. Ah, está me chamando de doido, não é? Não tem essa ligação ainda errada que as pessoas fazem. É, porque, olha, nós estamos ainda trazendo essa informação do século passado. Onde nós tínhamos essa cultura de dizer que qualquer um que procurasse qualquer profissional da saúde mental teria algum tipo de doença. Mas não é. Nós hoje, gente, nós estamos numa sociedade que vai nos forçar a ter para ser e não ser para ter. Eu tenho que ter uma boa casa, um bom carro, um bom status, uma rede social repleta de pessoas para que eu seja alguém. Ou seja, novamente a gente fala de Lacan. O outro tem que validar você. O outro tem que dizer que você existe, que você é belo, que você é inteligente. Então, qual é o meu objetivo? É libertar essas pessoas para que elas possam viver a própria vida mais. Todos os problemas que a gente está falando sempre existiram. A partir do momento que você nasce, que o seu inconsciente nasce junto com você, você já passa por frustração, por problemas e também por traumas. Então, isso é inerente do ser humano. E faz parte, oi. É, faz parte da vida. Faz parte da evolução. Agora, tem até uma pergunta aqui da Alice. É Alice Maia. Diz assim, ó. Fred, pergunte ao Saldanha com relação às redes sociais, por exemplo. As redes sociais vieram, segundo ela, para vender mentiras. Porque todo mundo é feliz, todo mundo é alegre, todo mundo é satisfeito, todo mundo é bonito. Isso faz bem para nós, no ponto de vista da psicanálise? De forma alguma. Eu estou vendendo uma máscara, né? Eu estou vendendo uma máscara. E a partir do momento que eu vendo uma verdade, eu sou... Pedro, que eu vendo uma mentira, eu sou obrigado a acreditar nessa mentira, a sustentar essa mentira. E muitas vezes eu não tenho condições de fazer isso. Não estou falando somente no financeiro. Estou falando no emocional. Alguém que finge estar em um jatinho, alguém que finge estar em um local paradisíaco, alguém que usa um banner, usa uma roupa, faz uma permuta com uma grande grife, você pega essa pessoa, muitas vezes, segunda-feira passa por você, você nem reconhece. Por quê? Porque foi montado um personagem, para esse personagem foi dado uma nova roupagem, mas não faz parte da realidade. Então, o que é o interessante? É quando eu pego um trem, na minha vida, e inicio uma grande jornada. Eu quero casa, quero carro, quero melhor apartamento, eu quero tudo. Quando eu chego lá, eu identifico que eu fiz o caminho todo errado. E que eu vou ter que voltar para a minha origem, para que eu possa experimentar as coisas que são minhas. Ô menina, a gente faz cada parada nas estações erradas, meu pai. Com certeza. E muitas vezes, essa parada, você perde o trem. E esse trem, ele vai ter que fazer todo o percurso para ir, para que na volta você pegue de novo e se encontre com você. E aí é que a gente entende o que é a verdadeira felicidade. É poder acordar cedo, fazer uma caminhada, escutar o barulho das araras, dos passarinhos, do cachorro, até do galo, do vizinho. Não tem problema. Mas você almoçar bem, você conseguir fazer um lanche, você conseguir ir no cinema, fazer qualquer coisa sem que ninguém te pressione. Então, quando eu vivo uma vida mentirosa, quando eu crio um personagem, eu não dou conta de sustentar, também eu vou ficar doente.